Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o TJ. Há muito tempo eu não trago vídeo para vocês, mas dessa vez vou trazer um vídeo aqui de X1 com o meu fiote, Pedrinho Barra Mansa. Tá valendo, tá valendo. Não, fala alguma coisa aí primeiro, pô. Aí. Sabe, rapaziada. É para atirar em mim não. Não, não estou atirando em você não, estou atirando em gelo aqui. Tá bom, sei. Tá valendo, tá valendo. Galera, não quero falar com vocês não, mas eu estou atirando em X1 aqui com o mito do X1 aqui, a lenda. Essa aqui é a lenda do X1 do mobile do Free Fire, tá? Opa, foi mal, não era para te acertar não, foi mal. Eu passei por isso que eu sou otário, filho. Olha lá. Eu estou atirando lá embaixo. Olha lá do vídeo. Somos dois amantes. Não, estou só atirando em colocar gelo aqui, mano. Opa, coloquei gelo. Opa, coloquei mais um gelo. Agora eu vou partir para cima aqui. Já liguei o coro, já foi. Ai, meu Deus do céu. Já está valendo aqui o nosso gelinho, ó. O nosso... Ai, meu Deus do céu. Eu errei a cabeça dele porque a cabeça dele é muito... Ai, meu Deus do céu. Eu acertei. Dá mentira. Opa, estamos aqui mais um gelo. Opa, opa. Mas está dando só peito, velho. Eita, só dá peito, mano. Ai, errou. Ai, errei. Ah, papai. O que que está acontecendo com essa de... Essa de deagle. Dando 90, 70. Agora eu posso comprar o que eu quiser, né? Não é você que vai me indicar, não, né? É só de deagle? Não, se quiser aí nós vai, filho. Eu tenho medo, não. Ah, não tenho medo, não. Vou de 12. Ah, velho. Aí não vale, não. Vai, 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 vai. Aí de 12... Galera, galera, né? Fala não. Já ganhei cinco vezes dele aqui no X1. Não gravei, tá? Aí só acordou, né? A primeira... A primeira que foi em live eu perdi. Fazer o quê? Mas é interessante, mano. Interessante. Estou escondendo aqui dele. Ai. Gelinho agachado para prestar atenção. Opa. Opa. Agora sim, hein. Agora sim. Vai ruxar. Ai, ai. É, por quê? Porque eu estou errando o gelo, hein. Ai. Coloquei o gelo aqui. Partiu para cima aqui. Vai colocar mais um aqui. Ele está aqui. Vai tomar aquele capa. Coloca mais um gelo aqui. Vai partir para cima aqui. Coloca mais um gelo aqui. Ele vai ruxar do lado de cá. Porque parece que ele está ali. Ai, errei o gelo aqui de novo. Não tem... Cadê o gelo? Cadê o gelo? Meu gelo saiu. Ai, eu errei. Não vale, não vale. Está dando peito, não vale. Peito, não vale. Peito, não vale. Está dando peito. Dá bexiga. Bora, menino. Mas eu estou muito largado, velho. Não, largado não. Somos dois amantes. Somos dois amantes. Opa. Errou, hein. Eita, porra. Meu gelo saiu lá em cima. Ai, cadê? Ai, capa. Mano, tu está estrifando o sofá. Ai, errei o gelo. Ah, mano. Meu gelo saiu todo esquisito, cara. Mano, eu estou bugadão, velho. Não, 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 não. Não vale nada para pegar seu luto, não. Não vale nada para pegar seu luto, não. Estou pegando, não. Estou aqui ainda. Mano, estou apavoradíssimo, cara. Estou apavorado em vídeo? O que é isso, filho? Estou apavoradíssimo porque eu não sei tirar x1, tá ligado, gente? O bagulho é tenso. Mano, ele faz isso só porque eu não sei tirar x1, cara. Estou aprendendo agora. Estou aprendendo agora tirar x1. Eu quero tirar x1 em cima da casa. Vem para cima da casa. Caiu, perdeu. Não, em cima da casa, não. A voz dele está bem engraçada. Fala sério, galera. Fala sério aí, guys. Eu estou falando sério aí. A voz sua que eu estou falando. Vai. Tomou gelinho na cara. Ele vai partir para cima aqui. Bora, bora. Parou, parou. Agora não. Valendo, valendo. Ué, valendo, valendo. Ah, tomar no meu cu. Não vale não, mano. Você falou que não valia 12 nova, pô. Ah, eu estou com 12 vé. Ah, mas não vale, hein. Eu estou com 12 vé. Pronto, vai. Fica com a nova, fica com a nova, fica com a nova. Fica com a nova, fica com a nova. Não, vou ficar com a nova, não. Vou dar essa marminha aqui, ó. Fica com a nova. Não. Ó, pera aí, deixa eu ver o que eu vou pegar mais. Ai, gente, tá chorando já, tá vendo? Não é chorando, não é chorando não, família. Porque eu estou morrendo. Pera aí, mano. Mano, você mudou meu boneco de novo, cara. Meu... Eu mudei o quê? Mano. Eu não acredito, mano, que você mudou o nome do meu pet, cara. Na moral. Eu tenho o quê? Mano, tu mudou o nome do meu pet, cara. Ah, galera, eu vou matar. Agora eu vou matar, mano. Ah, agora eu vou. Ah, agora ele, agora ele fez eu ficar nervoso. Não bota a cara aí. Não, não. Você tá de 12. Eu tô de 12, não. Eu tô de 12. Eu botei a cara. Estreifado ou safado? Toma na força. Cadê? Bugou tudo aqui pra mim, mano. Mano, eu tô muito... Eu tô bugado também, velho. Agora que eu morri. Eu morri dentro da casa. Não, dentro da casa. Eu morri dentro da casa. Eu morri dentro da casa. Vou jogar granada agora pra você prender. Ah, o louco, velho. Tá chorando já, tropa. Eu chorando? Onde você viu isso, mano? Eu chorar? Eu vou comprar uma dessa aqui porque... Vou comprar M50. Eu vou lhe matar no M50. Aí, ó. Agora o fumacinho ali. Pra ninguém ver que eu tô ali. Tá ficando bom até, viu? Tá ali, galera. Ah, meu Deus. O cara abusando da minha pessoa. Eu tô aqui, mano. Ah... Meu Deus, mano. Não! Ah, mano. Meu gelo bugou, cara. Meu Deus. Ota, prendeu eu. Não vale. Não vale. Não vale. Não mata. Não vale. Prendeu eu no gelo, mano. Não vale. Ó, foi mal. Não, foi mal. Foi mal. Foi mal, mano. Você prendeu eu no gelo. Não valeu. A estratégia, galera. E eu não sabe onde eu tô. Somos nós amantes. Sabe sim. Escorno. E pedindo a mesma dor. Ah, meu Deus, mano. Esse gelo dele, velho. Puxa agora. Puxa agora. Bocau. Bocau, bocau! Ai, gelo. Filho da mãe. Oxe. Meu Deus! Ah, mano, o MP40 dele dá tiro de... Como se fosse um AR, mano. Aí, galera, eu tô... Mano, eu tô tremendo, cara. Sério mesmo. Para de rir, cara. Eu tô tremendo mesmo. Ele ainda tá rindo, mano. Achei que ele tinha desligado. Era a cal. Perdão. Falei que não era pra xingar. Me perdoa, galera. Mas ele é um deslaçado. Moral. Não mata, mano. Deixa eu me aproximar. Mano, eu vou postar o link desse vídeo no status, velho. Quero que todo mundo veja. Não sei porquê, mano. Cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Alá, mano! Eu tô atrás da parede. Como é que você... Tá bom. É assim, então, né? Tá bom. Ah, mano. Me prendeu aqui no muro, velho. Olha aqui. Mano, olha aqui. Olha aqui como eu fiquei. Não mata. Olha aqui. Tira o gelo. Tira o gelo aí, mano. Mano. Não, mano. Eu não, velho. Tira o gelo aí. Ah, mano. Sacanagem isso aí, mano. Ai, velho, meu coração. Coração, você vai ver, mano. Ah, pulando janela, Isda. Ah, e você também, tá? Mano, cadê você? Eu não pulei janela. Sumi do mapa. Sumi do nada. Ah, mano. Essa MP40 é a maior ruim, velho. Olha lá ele querendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá ele querendo. Vai ficar aí rodando igual o peão. Meu Deus, o gelo. Pera aí, mãe. Desculpa. Minha mãe brigou comigo, gente. Para de rir, mano. Tô achando graça nenhuma. Mano, eu tô muito largado, velho. Eu tô atravessando gelo e tudo. Vai atravessar a casa. Mano, você não tem ideia o quanto largado eu tô, velho. Pelo amor de Deus. Olá, Marilene. Não me ganhei não, Miquitas. Mano, eu tô ficando até torto aqui já. Tá o quê? Toma, toma essa burdoada. Ai, não segura a peita não, menino. Pera aí, o peito também mata. Ficou com medo, né? Quero colete, compra o colete pra mim, compra o colete pra mim. Eu não. Se foda-se. Quer colete 1? Ah, por favor. Aí é peita, velho. Colete 1. Aí, eu comprei o 2 aqui pra você. Deu sorte. É o 3, é o 3, Fih. Que colete 2, colete 2. 3 não, Fih. Comprei o 2. Tá ótimo. Você ia ficar sem? Capacete, capacete, capacete. Capacete eu comprei 1 também. Beleza. Cadê você? Obrigado. Tô aqui, ó. Aonde? Pera aí que eu tô indo lá, tô indo lá. Parou, parou. Não vai atirar em mim, não. Não, não vou atirar, não. Vai, não. Você tá escondido. Ai! Não, não atirei, não, mano. Era só pro historinho, só pra você assustar. Ah, relaxa. Relaxa. Não atirei, não te acertei, mano. Olha que eu tô de SKS, bobão. Ah, não. Ai, não. Tá passando a história também. Ah, porra. Arrebentou meu colete já, mano. Já amou com o meu colete completo. Cadê tu? Não sei, não. Ah, fica no aberto, Fih. Vai ficar escondidão? Não é escondidão, nada. Ah, nada. Ih, qual fui? Mentira? Mentira isso aí? Lagou aqui pra mim, mano. Ah, eu nem vou jogar esse joguinho mais, mano. Vou desinstalar. Lagou pra mim. Ah, mano, meu mouse travou, cara. Bem na hora, mano. Bem na hora. Travou tudo aqui pra mim, mano. Foda. Mentira. Aí, galera, travou, mano. Galera. É isso aí, mano. Vai mostrar na live, vai mostrar na live. Eita, achei a morte no vídeo, a morte no vídeo. O quê? Achei a morte no vídeo que o mouse travou. Meu mouse travou. Ih, velho, qual foi? Não, nada não, mano. Ah, não foi, velho. Nada não, não tinha nada aqui, mano. Ai, olha lá, olha lá. Ele tentando me acertar. Vai, bota a cara aí. Eu não, mano. Você diga sua morte, matar a gente? Ixi. Tá nervoso porque tá rindo o dedo? Onde você ficou nervoso, foi? Nada, eu tava com dois de HP. Achei, ele é parecendo um leão. E parte pra cima. E ele fecha de cá, fecha de cá. Pá, paga, cadê você que eu não tô enxergando mais? E ele parte pra cima. Ele vai correr porque ele tá sem vida. Eu tô sem vida não. Eu tô com vida ainda aqui. Tô rilando. Agora eu tô ferrado. Sai daí, filho. Vai ficar só aí. Mentira, mano. Vai ficar só aí. E ele dá aquele capa. Ruxa agora. E ele vai ruxar pelo lado direito. Cadê ele? Que sumiu. Vai partir pra cima. Safado. Aí não tá segurando o dedo, não. Ah, mano. Galera, ele é safado, mano. Ele sai correndo pra trás só pra relar kit, tá ligado? Ele é mó sem vergonha, mano. Ele compra aquele negocinho lá de bagunzinho. Ele sai correndo pra trás. Por isso que fica aí nesse negócio, mano. Aí eu tô me matando de raiva já. Eu já tô ficando nervoso. A risada dele. A risada. Mó sem graça, mano. A risada dele. Eu comecei, mó sem graça. Vou comprar. Vou comprar a Digul também, galera. O bagulho vai ficar tenso agora. Tchau, agora eu vou de 12. Opa, desculpa. Perdão. Se você me dá um tiro, o bagulho fica tenso. Ah, meu mouse bugou, mano. Mano, eu tô lagadão. Olha só, olha pra mim. Não, não vou olhar pra você, não. Vem, 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 olha. Não, não vou, não. Vou te dar um tirão na cara. Não, não vou te dar um tirão na cara. Não vem, não. Não se aproxima, não. Ah, não, mano. Ah, meu bicho agachou aqui, mano. Meu bicho agachou. Cadê o tirão na cara que você ia dar? Tô aparecendo aqui, mano. Você correu, eu? Me de 12, filho. Eu não tenho me de 12, não. Nem eu. O achei. Ah, não, não, não. Tinha eu ir lá, tinha eu ir lá até o Instagram, cara. Não, Moscou. Pegou a 12 e nova. Não, estilei, estilei. Pegou a 12 e nova, velho. Foda-se. Chorou pra galera. Foda-se. Anei aí. 12 e nova é arma também. Ah, tá jogando de SKS? Tá jogando de SKS, pô. SKS não é arma, não, mano. Ah, tá de USP. Ah, mentira. Se você fizer isso, nunca mais eu converso com você. Tô falando em vídeo aqui, ó. Pra todo mundo falar, mano. Bloqueio na hora. Vou pegar uma fumaça aqui. Parou, parou. Agora não. Ah, vai pegar fumaça. Vou pra sua base. Vai, tá aí que eu ganho pra sua base. Por quê? Já bateu, né, mano. Se não, eu vim com a puta. Bora, bora. Fica lá, fica lá do outro lado. Vai pro outro lado. Vem, né, que eu tô aqui. Deixa eu murchar. Não tá aí. Ah, me prendeu. Eu tô preso, eu tô preso. Vou ir cá. Lindo. Mentiroso. Nossa, se você me mata, eu ia ficar mó puto, mano. Ué, eu achei lá na distância que você tá. Poxa, tirei do meu gelo. Tô nervoso. Ai, ai. Ah, mano. Ah, não vale de gol, mano. Ah, vocês ficam fazendo bugadão, cara. Não vale. Pô, trocação. Ah, bugadão sim, mano. Fica agachando e mirando, agachando e mirando. Ih, acerta mesmo, pô. Ah, não. Fica sem graça aí, sem graça, sem graça, sem graça, sem graça. Tô ficando nervoso. Não, coloca replay aí, editor. Coloca replay. É, coloca replay aí, editor. Cu de frango. Não, na gacha só fica agachado. Ah, tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Ah, nem espera a gente chegar aqui em cima, mano. Já vem, já vem dando tiro na gente. Na gente não, não, senhor. Aí, ó, tá vendo? Na gente é que eu digo assim, porque o pessoal também é meu favor, tá ligado? Tô ligado. Oxi, olha lá. Narguilé. Narguilé. Fumba aí, bobão, pra você arrebentar com o seu pulmão. Vai. Mete a cara aí mesmo. Oxi. Oxi o quê? Coloca a cara aí, mano. Deixa a cara, deixa a cara. Deixa a cara. Eu não, mano. Não sei onde você tá. Você tá se escondendo. Tô aqui, ó. Bota a cara aí. Eu não, mano. Coloca a cara. Tô aqui, vem. Não. Coloca a cara. Não, mano. Vou ficar aí trocando tiro. Coloca a cara. Olha lá. Olha lá, tropa. Ele fica correndo. Ele não tem coragem de vim cá peito a peito, não. Tá ligado? Porque sabe que o meu peitão aqui... Tá peixinha, meu. Bugou. Filho da puta. Filho da puta. Tropa. A revanche é no meu canal, hein, rapaziada. A revanche é no meu canal, tropa. Não sei nem cadê ele, mano. Ele ficou só... Ah, não! Tá, porra. Tipo, pra finalizar, capa 1. Tá achando que eu vou perder fácil assim? Acho. O cara quer... O cara quer comparar... Ô, tropinha. O cara que joga há cinco meses... Com o cara que joga... Não, eu não sei nem... Não! Nubi, nubi, nubi... Um cara que joga há sete meses, galera. Com o cara que joga há três anos. A comparação. Mano, eu tô jogando barra de baridade, meu parceiro. Eu vou só de USP. Eu vou só de USP agora. Olha lá, tá vendo, galera? Quer me humilhar. Quer me humilhar. Quer me humilhar. Mano, eu vou chegar no canal, rapaziada. Eu vou chegar no meu canal. Dá nada não, tropinha. Dá nada não. Dá nada não. Aqui é humilde, meu parceiro. Aqui é humilde. Aqui é humilde. Olha lá, tá vendo? O cara quer humilhar. O cara quer matar de USP. Por que quer humilhar, tá ligado? Não tem problema. Eu sou humilde. E eu mato até de 12 mesmo. Valendo, valendo. Claro, irmão. Eu vou ruxar ainda de USP. Pode ruxar. Pode fazer o que você quiser. Eita, porra. Já não deu muito certo. Não, eu tô de USP. Ninguém pediu pra você jogar de USP, né? Não, falei, galera. Comenta, comenta, galera. Eu deixei fazer seis a seis. Eu deixei fazer seis a seis. Agora quem ganhar, ganhou. Ah, deixei fazer, galera. Deixei fazer. Ai, deixei. Galera, se inscreve no canal do Pedro aí. Ele todo dia muda o nome. Fala aí, seu canal aí, Pedro. Pedro X. Pedro X. Vou botar lá. Beleza? Já se inscreve no canal lá. Vamos bater 500 pessoas lá. 500 inscritos no canal dele. Belezinha? Tamo junto. A revanche vai ser lá no canal dele, hein? Beleza? Então, quem quiser descobrir aí quem ganhou a segunda. Sem cal. A revanche é sem cal, porque... Meu, seu, ela não grava cal, não. Então, não foda-se. E... Tá na plataforma. Chorou. Vem, vem, vem. Ah, aqui não aberto. Vem, não aberto. Vem, não aberto. Tô esperando aqui. Vem, cadê o senhor? Tem que ser não aberto agora. Vem aqui não aberto. Vai, vai, vai. Ué, eu tô aqui. Pra que você tá correndo? Ah, começou. Ah lá, já correu. Já escondeu atrás das caixas. Por quê? Por quê, tropa? Por quê? Porque o gelo dele não funciona. Esse gelo de caretinha não funciona. Vem aqui pro gelinho de guerra, mano. Vem aqui pro gelinho de guerra. Ih, tampei, tampei. Já deu ruim. Ih, coloquei gelo também. Cadê? 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 Ah, e vem ruxar de cá? Ih, coloquei gelo de cá também. Ih, tá dando ruim. Tá dando ruim. Cadê os treinamentos? Ih, não, 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 não. Bota a cara, bota a cara. Ih, bota a cara. Ai, bugou. Bugou? Meu mouse não tá funcionando, galerinha. Ih. Mentira? Eu vou te lá no meu canal, tropa. Já se inscreve aí, deixa o like. Falou, rapaziada. Galerinha, esse foi mais um vídeo pro canal. E tamo junto. É nóis. Um abração pra todos aí. Não se deixa de esquecer aí, ó. Se inscrever no canal aí. Deixar o likezão aí, beleza? Tamo junto. É nóis. Fui. Fui, tá apagado. Quer falar algumas últimas palavras suas aí? Porque a sua morte vai ser certa. Vou matar de novo. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.